A PM de Divinópolis procura por bandidos que assaltaram uma mulher hoje à tarde no centro da cidade. Eles levaram um malote com o dinheiro que estava com a vítima. O tenente Wendel, da polícia militar, tem outros detalhes. Segundo informações da vítima, ela estava chegando na loja tacadista de tecidos na Avenida 7 de Setembro, quando foi abordada por um indivíduo que desceu de um veículo Ford Fusion de cor preta e levou a bolsa dela. Segundo ela, tinha uma cifra considerável, ainda não informada, já que era o dinheiro de pagamento de funcionário. Foi acionado um cerco bloqueio, as viaturas estão fazendo rastreamento procurando esse veículo. A gente até aproveita a oportunidade para orientar as pessoas a evitar de fazer movimentações financeiras de grandes valores em dinheiro. Dá preferência para outros meios, como cheque, depósito bancário, cartão ou outros disponíveis. Tem que ficar atento, né gente? Infelizmente é essa a realidade que a gente vive hoje em dia. A gente tem que ser privada da nossa liberdade por causa da criminalidade, porque o prejuízo pode ser muito grande. No caso dessa mulher aí, informações iniciais dão conta de que ela estava com cerca de 50 mil reais no malote. E olha, um bandido para roubar 50 mil reais de uma pessoa que está com malote, ele tinha informação privilegiada, né? Ele não anda na rua, olha aquela pessoa ali, está com malote, 50 mil reais. Ele não vai assim, né? Na sorte. Ele tinha informação privilegiada. E tem que ter muita atenção, tentar, né? Sempre que possível, eu sei que muitas vezes não é, mas sempre que possível preferir transferência bancária, pagar com cheque, alguma outra forma para não andar com dinheiro na rua. E se for andar, anda com segurança, vai com a companhia de alguém e tem muito cuidado, sempre olhando para os lados, porque pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, assim como esse caso, né? no meio da tarde, em uma avenida muito movimentada aqui de Divinópolis. Complicado.